Bom pessoal, estou com essa antena de chapa aqui, 1,70m apontada para o C2, 70W, ok? É de 1,60m ela, vou mostrar a qualidade de sinal aqui que está e o LNBF também. Bom, essa é a TP da Bandisat, dando 7,7dbs, está escapando aqui na minha mão aqui, está com mau contato. 37% de qualidade de sinal, lá no receptor esse aqui vai dar uns 45%, ok? O ideal é uma antena maior mesmo, mas com essa qualidade de sinal já abre a Bandisat, o pessoal está com problemas aí, ok? Vou mostrar quantos dbs agora está dando aqui na TP da RedeTV, que é 37,00, quantos dbs que está dando. Aqui é a TP de apontamento, 37,00, 15 mil da vertical, dando 10,7dbs, ok? Com essa qualidade já abre bem os canais, mas tem que melhorar mais ainda para pegar todos os canais sem travar, ok? Então vou dar uma mexida no LNBF, fazer um ajuste fino direto nele. Como é uma antena tripé, tem que fazer o ajuste fino direto no LNBF, está ele ali, é o Super Digital da Sentry. Ok? Essa posição aqui está, vou ser um, e agora eu vou ver se eu consigo melhorar essa qualidade de sinal aqui. Bom, essa foi a melhor posição que eu encontrei mesmo, infelizmente, o máximo que eu consegui foi o 10,7 mesmo. Vou mostrar aqui, ó. Fui fazer ajuste, ele baixou para 10,4, 9,5, então 10,7 foi o máximo que eu encontrei, com qualidade de 52% na TP da RedeTV. Aqui na minha região, pessoal, com essa, com 10,7 já pega todos os canais, ok? Do C2, não sei na região de vocês aí, mas com essa qualidade já pega bem todos os canais. O ideal é até 13%, porém como é uma antena pequena, né? Então não pega muito bem a qualidade de sinal. Ideal, ok? Ideal é uma antena acima de 1,90m, telada, para pegar bem essa TP aqui, ok? Essa aqui é uma antena de chapa, de 1,60m. Eu fiz vários vídeos com ela aqui. Aqui eu uso o mesmo, é essa daqui, ó. Essa aqui tem uma qualidade boa, está quase 12 dB, nessa mesma TP aí, ok? Mas eu fiz o teste agora, só para vocês verem, como que é a qualidade de sinal nessa antena de chapa, beleza? Então, um vídeo básico aí, só para a gente brincar de apontamentos aqui. O sol está bem quente aqui, ó. Está 32 graus nesse momento aqui, beleza? Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ative o sino em todas, para continuar recebendo nossos vídeos aí. Vídeo de apontamentos, banda C, parabólicas. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.